Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Estão de boa irmão? Daquele jeito? Estou indo ali colocar uma placa na moto Colocar a placa na moto, aí quebrou a minha placa Eu tenho que ir lá colocar outra Quem está chegando agora, se inscreve no canal Deixa aquele like monstro Não esquece de estar acompanhando as redes sociais Fazer o Snapchat Na página do Facebook, Mike Gero 21 E tomou Vamo aqui, vamo! O que que foi? Eu vou lá colocar a placa na moto Meu pai mano, meu pai do nada para o bagulho É saber né? Vamo lá, vamo lá! Foda-me, novinha? Uhul! Tchau! Meio friozinho, mano. Vou mostrar pra vocês aqui um corta caminho da zona leste de Londrina, que tem bem aqui, tem ali na frente, isso é legal. Ó, tem que bater a volta por aqui no bagulho e pá, mas... Aqui, moleque, vai cortar caminho por aqui, ó, já corta mó rolê. Sabe que são uma estradinha de pedra, né, mano? Ó a BS, gente, quer ver? Ó, a moto não derrapa, mano. A BS, mano, ó. Ó, ó, não vai, mano. O cara não cai, não escorrega, tipo, de sair à frente da moto, manja. Gostei do meu assunto aqui, ó. Dá aquela enroscada e já solta. Nossa, que braqueira! E aí, tá? Tá. E aí, tá? Amém. Aqui vamos, geral não fica louco, geral se paralisa no bagulho. Amém. É louco, o bagulho faz muito barulho, mano. Não tem como não andar discreto, tá ligado? Tipo assim, sem ninguém pá. Olha o bagulho das placas, moleque. Agora eu quero o bagulho das placas, tio. O bagulho das placas. Preciso de placa. Sem placa a polícia vai prender pra essa moto. Já não tá prendendo quase, né? Já nem leva documento esses bagulhos. Mas sem placa é pedir pra levar de vez, tá ligado? Deve achar aqui agora, essa porra. Tô complicado, moleque. Complicadão. Aqui eu achei, tio. Tc placas, é aqui mesmo. Do canal aqui, ó. Quem quiser emplacar, mano, só vê, hein? Demorou? Deixa eu encostar a moto aqui, molecada. E é nóis, tamo junto. Amor eu... ...